fala pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu trago um top 20 dicas de nomes para cachorro fêmea sem enrolação já vamos para o vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal Deixa aí nos comentários qual o nome do seu cachorro Ou se você escolheu um dentre esses nomes que eu passei para vocês Valeu pessoal, até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau